Olha os pardal rapaz, dá chuva de barreiras aqui agora Os pardal um bocado morreu, um bocado caiu das árvores Tanto de pardal morto, olha Os pardalzinhos aí, tudo morreram um bocado Já tá ventaninha, olha Olha como é que tá aqui, olha Meu Deus do céu, tem de pardal que morreu aí Olha o pardal morto, dá pena, olha Tanto de pardal que morreu aqui Tá aberto aí, mano Olha ali Foi choque, sabia? Acabou os pardal Olha o tanto morro Olha o tanto morro